E ela me disse que ela não é boba Quer viver uma vida sem graça, me levar pra cá E te desce rebolando desse jeito Que maltrata o peito, me deixa tonto sem pensar em mais nada Samuel, sucesso ou? É tu, né, moleque? Disse que tá confusa demais Que no balanço ela vai me ferrando, ela tá se perdendo Do jeito carinhoso tu fara Volta de marquinha, sabinha, sabe que eu sou diferente Ela me show e viu que eu sou da tiradente Gata, respeitada, parece diabo, eu tá bebendo quente Rebola usando lingerie da flame Ela dança enquanto eu bolo um ice Faz cara de boba, disse que tá louca pra tirar roupa Na transa ela não cansa jamais Parece uma louca, senta gostoso e beija minha boca Mais um copo pra você beber suave, né? Esquece o passado e eu te lembro do presente que é Uma surpresa se você quiser, se mede fé Bota o silicone do iPhone se você é guia Traga de dado, menor tá pra frente Esperando todas as crianças presentes Ela passou teu rato, tá bem, né? Samuel, sucesso ou? É tu, né, moleque? E o 30k no dentro Para estufando A rola da boca das tuas amigas E tu vive falando que eu não sirvo pra tua vida Que eu não te assumo e nas palavras é uma mentira Isso complica e forma intriga Mas tá tudo bem, né? E tu disse pra mim que eu era tão bobo Tu tinha medo porque eu era tão louco Eu respondi, princesa, calma, espera um pouco Tu largou minha mão e fez de todo Falaram que eu não ia prestar porque eu sou novo Eu sou de raça e vou mostrar como é que é Te ganhamos, você prefira dar um pouco Mas tá tranquilo, não deixando o coração Te fiz de boba, desculpa esse tempo todo Minha intenção foi a te ter como mulher Me perde pra dançar e derrubar neste lugar Se deixou suave, perde o que você quiser E ela me desce que ela não é boba Quer viver uma vida sem graça Me levar pra casa E desce rebolando desse jeito Que não trata o peito Me deixa tonto sem pensar em mais nada Ela não quer saber de problema Sabe do meu esquema Disse que tá confusa demais E no balanço ela vai me prendendo Ela tá se perdendo Do jeito carinhoso do pai Toda malícia, toda linda Shot de tequila quente Minha malvada favorita fez a mente Mona Lisa delineado De gata, olhos de serpente Transou com o papo de cinco da gente Sou o último romântico, um lairista Estou pro baile Me envolver com a Kendall Com a Kale Tu me lembra Sweet Shadow Mine De olhos fechados vendo seu corpo em braile Se tu quiser eu vou Te faço meu amor Ela largou playboy pra se envolver com camelo E de ilusões sou forte E toda lua cheia ela dança no risco A gente disse que ela não é louva Mas tá na minha caça Se me pegar dá uma coça É desce desse jeito Que mal troca o preto Me deixa tonto sem pensar em mais nada Ela não quer saber de problema Sabe do meu esquema Disse que tá confusa demais E no balanço ela vai me prendendo Ela tá se perdendo Do jeito carinhoso do pai